Seja bem-vindo ao CRARJ Entrevista e nós vamos conversar com o professor administrador Francisco Gomes de Matos sobre o livro que ele escreveu sobre ética e que ele vai fazer o lançamento aqui, a terceira edição, Ética na Gestão Empresarial e o tema aqui também vai falar sobre prioridade estratégica. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, porque eu considero essa a minha casa. Eu fico à vontade. Professor, qual a importância de se trabalhar o tema ética dentro das organizações? Pois é, esse não é um tema acadêmico, é um tema de vida. Então, ética é como oxigênio. Em geral, a gente sente falta pela falta. Quer dizer, então a ética, na verdade, ela está inserida no ser e na realidade social. Não há uma instituição que não preserve a ética. Quer dizer, se ela, as instituições que formam a sociedade, se elas não estão pautadas em princípios, em valores, em atitudes, a competência em si não vai resolver. Professor, na sua visão, trabalhar de forma ética também pode ser usado como estratégia e vale a pena ser ético? Olha, a história, mais do que a história recente que tem sido enfática em responder essa tua questão, mais do que a história recente, a história de todos os tempos não poupou os não éticos. Eles têm vida curta e uma vida penosa, porque a consciência é o grande tribunal que está em cada um. Cada um. No fundo, nós temos que estar em relação, estar respeitando o outro e nisso está a ética. Quer dizer, senão não se forma minimamente uma sociedade. O senhor cita que a ética não se aprende na universidade porque não é uma disciplina acadêmica especificamente. Mas isso pode também ser trabalhado de forma benéfica dentro das universidades? Com certeza. Tem que ser trabalhado com vivência. Com convivência. Então, porque a ética pressupõe, como eu digo, esse aspecto que é da vocação humana. Quer dizer, se socializar, estar em relação. Porque o homem não subsiste sozinho. Então, quer dizer, uma instituição, a empresa, ela se forma por equipes. Equipes inteligências. E essa inteligência vem da integração. E a integração pressupõe valores éticos. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Tá bom. Muito bem. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E se você quiser um exemplar do livro do professor Francisco Gomes de Matos, a publicação é pela editora Saraiva. Então, é só procurar uma livraria da Saraiva e você vai conseguir essa edição. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado.